Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Como vocês viram aí no título do vídeo, hoje nós vamos fazer faxina aqui na casa dos meus pais. Gente, tá uma bagunça, tá cheio de pó. Ó, então a gente vai deixar tudo limpinho, né? Pra logo, logo eles mudarem também. E aí, como for acontecendo, eu vou gravando. Então, ó, já deixa aí bastante like e vem comigo. Vai ter que pegar um saco preto e colocar todas essas bagunças, ver o que presta, o que não presta. Que tem muita coisa, gente, ó. Ó o saco preto. Já pegou, já pegou o saco preto ali, ó. Vai colocar tudo. Ó, tem coisas misturadas com... Acho que isso aqui tá bom, né? Tem que chamar ele pra ver. Tem que ir, vem. Vou catar os lixos primeiro. Ah, pra depois ficar meio dá pra limpar, né? Tá cheio de lixo. É muita coisa que tem pra catar. Não sei nem como começar. Pai, esses rolos aqui, presta? Ah, meu rolo, meu. Senão vai jogar tudo fora. Não, não. Então separa, põe numa caixa, porque tá tudo jogado aí no chão, ó, misturado com pacote, com papel, caixa de lâmpada. É, farmácia, tá bom só da farmácia. Ó, vou ouvir ele, viu? É, farmácia, tá bom. É, farmácia, tá bom? Tchau. 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 Gente, varremos tudo lá em cima. Como vocês viram, eu comecei a jogar água também lá no quarto. No quarto, nenhum só. Aí, minha mãe foi descendo também aqui, ó. Puxou toda a sujeira. Olha o tanto de sujeira que era de lá de cima e da sala. Isso aqui é tudo de massa corrida, que passou massa corrida deixou. Porque, tipo assim, se pintar sem fazer essa faxina, vai acabar com toda a pintura, né? É, vem com as paredes também. Tem que fazer essa faxina bem feita, pra não pintar, não se vai acabar com a pintura. Tá tudo limpinho, só pra pintar. O ajudante do meu pai é ele que faz essas coisas aqui, sabe, gente? Aí, depois ele já passa um pano úmido na parede. Aí, fica no ponto pra pintura. Aí, minha mãe tá terminando de varrer pra gente lavar todos os cômodos. Era bom jogar água, né? Pra não levantar muita poeira, por isso que eu tô até com a máscara. Mas, meu pai falou que ia fazer uma lama cera que tá com muito pó de máscara. Então, primeiro a gente varreu. Se tivesse uma mangueira, era melhor. Se tivesse uma mangueira, tinha que ir pra usar, mas o pai disse que ia agulhar as paredes. É, disse que ia agulhar as paredes. É, ele disse que ia agulhar. Aí, minha mãe, minha mãe, eu vou mostrar pra elas. Ó, aqui, tirando a óvula. Lembra como tava? Tinha umas bagunças. Tinha meio outra luz, né? Aí, vou varrer de novo, porque eu já tinha varrido. Mas, aí, conforme foi tirando mais as coisas, aí adjuntou mais sujeira. Ó, quanta sujeira. Aí, aqui embaixo na fia, tirando de tudo, tava louco, tava muito de bagulho. Bacuriada. Umas coisas que o Pereirão vai querer tudo pra ele, outras não tem jeito, ele vai jogar fora. Aí, ele falou... Ó, aqui também tinha um monte de coisa. Era mesmo, tava chapéu. Aí, ele falou que hoje não vai limpar essa área. Por quê? Porque ele falou que vai ver tudo que ele vai querer, tudo que ele não vai querer. Aí, não dá pra jogar água em cima das coisas, né? Então, depois a gente faz o vídeo da faxina no quintal. No quintal, junto com essa área. E ele vai, ele vai pra também ligar a vápia, porque hoje o tempo tá nublado, é perigoso levar choque. É. Aí, nós vamos lavar, ó, daqui, ó. Daqui, pra dentro. Daqui, pra dentro. Tá tudinho. Os banheiros. Tudo. Tudinho, né, Vinda? É. E não vou fazer faxina hoje, não, porque ele disse que também quer umas coisas aí, que a mulher deixou. Nossa, tem muita coisa, né? Ele disse que a mulher deixou, tem coisa boa aí, ele gosta de pegar pra ele. A mulher deixou, ele disse que é brinde. De brinde. É. Aí, ó, a escada. A escada tava loquitada, gente, loquitada de pó. Não saiu de tudo, mas aliviou, né? É, quando... Quando lavar, sai o resto. É, ó, não jogar água. Essas paredes vão ser todas pintadas. Aí, como eu falei pra vocês, pintar e deixar em cima daquela... Por exemplo, as paredes tão linda, mas o chão tá muito linda. Não, em cima da sujeira não dá, não. Não ia acabar com a pintura. Aí, vai pintar, vai ficar tudo perfeito, porque vai tá tudo lavadinho, limpinho. Sim, não ia acabar com a pintura. I'm done living life with the lights, I'll die with my own doubts Be free with me, be free Be free with me, be free Be free with me, yeah, let's go Be free with me Oh, come on and let's go, let's be free with me Yeah, be free, be free, be free with me I get so caught up in the middle Thinking of drowning his blue eyes I'm losing sight cause I am falling I'm so deep down, deep down And it's not a lie, that I die I can't hide, hide, oh What this is, oh, oh Yeah, I keep drowning in those blue eyes And you can tell me all of your lies I will put out all of the fire If it gets too dark I'll be your light Be your light I'll be your light Olha só, esse daqui, ó, já tá bem lavadinho o chão Tá vendo como deu diferença? Tava todo branco Agora tá bem marronzinho, ó Bem limpinho O piso daqui Minha mãe não vai trocar Tá? Só o quarto do Duque ele vai trocar Porque o piso dele tá com uma mancha marrom Uma mancha meia preta Vou mostrar lá pra vocês Ó, esse quarto aqui também tá limpinho O chão Aqui vai ser a academia da minha mãe Isso aqui não Vai ser aqui que vai ser tua academia? Vai ser aqui que vai ser tua academia? Nossa, academia É, ela disse que vai colocar uma bicicleta egométrica Uma esteira Uma prancha extensora Bici, pici, pici, pici Tudo pra falar A abdutora A abdutora Ó, então tá bem limpinho, tá bem Ó, aqui minha mãe já tá terminando de puxar a água Aí esse daqui o Gu vai colocar piso vinílico E já tirou o rodapé, tá vendo? Ele vai colocar rodapé de PVC Essa sujeira aqui não sai do piso, tá? Por isso que ele vai colocar o vinílico aqui por cima Pra ficar mais bonito Ó, tá puxando a água daqui também A gente já tá puxando Mas depois a gente vai esfregar a escada Vou trocar esse piso que eu amei E o legal, gente, é que não escorrega, tá? A gente tá fazendo teste aqui Não escorrega, isso é bom, né? Aqui eu tô com uma planta bem bonita E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um coala que estava lá no banheiro rosa, para finalizar. Está cheiroso. Na última água joga o coala. A escada ficou limpinha. Vim nele, ele vai dar um tratão nela. Eu acho que só falta secar, né? É. Tá limpinho. Botei desse piso vermelhinho, ó. É, grame... 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 Como? Grameelhado. Tá na volta, não sabia? É. Tem parede agora aqui, então eu vou fazer uma forma de parede desse aqui. Grameelhado. Acho que é grameelhado. O que fala? Sinal, eu vou deixar aqui. Quebrou o rosa, quebrou o rosa. Oi? Quebrou o rosa. Quebrou o rosa. O rosa do rosa. O rosa do rosa. O rosa do tamanho do mosquito, tem que ser com o outro grandão. Olha como ele passa plana. Ó, agora eu vou dar um trato aqui na pia que a gente já vai começar, né? A faxinar a cozinha. Ó, agora eu vou dar um trato aqui na pia que a gente já vai começar. Ó, agora eu vou dar um trato aqui na pia que a gente já vai começar. Prato aqui na pia que a gente já vai começar. Prato aqui na pia que a gente já vai começar. Prato aqui na pia que a gente já vai começar. Tchau. 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 Cozinha Plim. Eu amei esse azulejo. Olha só como ele é brilhoso, tá vendo? Aí meu pai jogou água, aí depois eu passei o pano com esse produto aqui, ó. Tá vendo? Tipo um multiuso, sabe? E aqui dentro tá açúcar, mas é detergente neutro, porque como eu compro detergente de galão grande, aí eu coloquei um pouco aqui pra gente fazer a faxina. Olha só, a pia ficou bem limpinha, tá vendo? Ó, tudo limpinho, o chão também, ó. Bem limpo, tudo limpo. Ó, azulejo brilhando, a janela aqui, ó, ficou super limpa também. Olha só. Muito lindo. Ó, que diferença, né? Tá outro. Comenta aqui, bonitas, a diferença. Tava cheio de bagunça, de pó. Agora, ó, tudo limpinho. É, tá sem energia ainda, tá, gente? Começou a passar os fios. Aí meu pai fez uma gambiarrazinha aqui, ó, pra gente poder ficar, né, não ficar no escuro. Depois falta pintar o teto também. Aí eu vou compartilhar com vocês, tá bom? A partir da pintura. Então, gente, ó, meu pai já tá jogando uma água aqui também, porque a gente puxou, veio tudo pra cá, né, ó. E aí depois, como minha mãe falou, ele vai vir aqui, olhar tudo que presta, o que não presta, o que vai jogar fora. Porque depois a gente vai fazer a faxina no quintal. E aí aqui tem que tá livre pra poder esfregar, né? Botei um monte de coisa. Depois vai ficar no barra. Até o teto ali, ó, de coisa. Vai ser faxina pauleira parte 2. Ó, agora vai começar a fazer a faxina no banheiro, tá, gente, ó. Essa aqui é a situação do banheiro, já tá bem sujo. Vai tá tirando o papelão que tinha ali. Ó, pra lavar. Vai lavar tudo, pra ficar bem limpinho. Olha a sujeira. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ó, aí eu aqui Tudo limpinho, ó, ficou brilhoso O azulejo A torneira que ele colocou aqui Parece a torneira do Aladinha, a lâmpada do Aladinha Ó, esfrega aqui Pra fazer um pedido Não é, ó, igualzinha, bonita, ó Bonitas, cheguei aqui em casa Vim finalizar o vídeo pra vocês Gente, foi pauleira Mas ficou tudo limpinho, vocês viram Meu cabelo tá cheio de pó, tá até branco Ó, espero muito que vocês tenham gostado Tá bom, que esse vídeo sirva de inspiração Pra você fazer faxina aí na sua casa Demorou Quantas horas mais ou menos, mas a gente ficou lá Cinco horas Cinco horas fazendo faxina Um beijo Fiquem com Deus e tchau